Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Chapéu de paia e um lenço no pescoço Um cinto de couro grosso Mulher e cavalo vão Um ranchinho lá na porta do caminho Uma viola de pinho pra alegrar meu coração Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Uma espingarda e uma trela de cachorro Pra caçar naquele morro Que tem caça com buquê E aos domingo Visto meu terno piscado E caminho pro mercado Pra meus porquinhos vender Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia